Então, muitos grupos aconteciam de acompanhar vários artistas, né? Então, quando eu fui tocar com o Sombrinha, que ele saiu do Fundo de Quintal, não é só que ele disse... Chega devagar, chega devagarinho, chega bem, eu dou pra não se machucar devagar, devagar, devagar. Chega bem, eu dou pra não se machucar devagar, devagar, devagar. Chega bem, eu dou pra não passe lá. E ele levou o Mauro Braga com ele, né? Foi aquela vez que eu conheci o Mauro Braga. O Mauro Braga, Tantan, que tocou muito tempo com o Jorge Aragão. E o Mauro Braga foi com aquele... No Tantan dele estava aquele coro, né? Império Serrano, né? E eu era muito novo. Então, as coisas foram acontecendo, eu fui assimilando e fui tirando, né? Então, você vai compor uma notícia, você escutava muito a forma que ele batia, o jeito dele tocar, o que ele gostava. Isso aí foi em 1990 e pouco, quando o Sombria saiu do fundo, né? E isso tudo vai transformando a maneira da gente trabalhar o nosso mundo. A maneira da gente trabalhar. Então, vale muito você frisar qual que é o trabalho do artista, o que o artista gosta, o que ele quer. Até onde ele quer que você desempenha, né? É verdade, tem tudo isso. Porque senão, às vezes, também você tira as características do artista, né, cara? Não é isso que a gente quer, né? Não é isso que o artista quer e não é esse o propósito de trabalhar com alguém, né, cara? Então, isso muda muito a história da música. E, às vezes, muita gente, às vezes, deixa de pegar trabalho por não ter esse feeling, essa sensibilidade de entender que trabalha-se para um contexto como um todo e não como um músico solo, né? Exatamente. Tem toda aquela formação que o artista quer que você desempenha, né? Você não pode passar daquilo. Então, eu sempre tive essa sensibilidade de prestar muita atenção nisso, né? Fora isso, tem a convivência com os músicos que você convive. Tem o respeito muito com o próximo, né? Todos nós somos pessoas, né? Todos nós sofremos, vivemos em uma sociedade. Então, tudo isso desempenha um fator de um músico, né? Aquele enriquecimento com o próximo, porque o outro sempre tem algo que é diferente de você. Claro, claro. E ele sempre tem algo que vai te acrescentar, né? Sim, eu trabalho em comunidade. No dia a dia, nós estamos sempre aprendendo, né? Beleza, ontem eu fiz tal coisa, mas hoje é um novo dia. Pode ver que todo mês a gente paga as contas. Você pagou uma... É igual eu aprender, eu toquei... Não, é claro que vai criando, vai criando substancialmente uma experiência em você. Mas tudo é um novo trabalho, tudo é um novo aprender, tudo é um novo recomeçar. É claro que você traz com você. Mas a primeira coisa é pessoalmente. Eu lembro que quando eu estive com o Roberto Menescal... Roberto Menescal, né, Fran? Né? E o Toquinho, né? Eu toquei com o Toquinho também com 17 anos. E, por exemplo, uma coisa que eu sou totalmente desapegado, Fran... Eu vou até falar aqui... É... Por exemplo, a partitura e a escrita da música, né? Você resolve isso aí com qualquer pessoa em máximo um ano. Ler e aprender, todo mundo sabe, né? Sim. O dom e a genialidade já tá no seu gênes. É. Já vem de fábrica, né? Mão direita vem de dentro de casa. Como muitos da antiga falam. Mão direita, ela já vem de dentro de casa. Então, legal. É legal que você lê partitura. É muito importante pra você se colocar num trabalho onde você consiga executar e saber aquilo que tá acontecendo. Mas não adianta você também se esconder só atrás da partitura e da... É, não, não. Da escrita. Porque é o seguinte. Tem uma coisa que eu queria frisar também, que eu falei com você outro dia, nós conversando. Tocar meia hora é uma coisa, né? Eu vou falar, eu e vários brother aí, né? Eu já peguei roda de samba de sentar pra fazer samba meio-dia e parar só na segunda-feira pra mim e dar aula e voltar na roda de samba e os cara ainda tava... Isso não faz muito tempo, não. Eu não vou citar o nome dos brother, mas é tudo pessoa boa de samba. É cara que tem história no samba e tem música com tudo quanto é artista. Então, por exemplo... Ah, o rapaz chega com... Eu toquei samba e rio do 20 anos no Carnaval de São Paulo. Ô, Franco, pode começar. Eu começo a tocar às 5 horas da tarde aqui, ó. Quando nós vamos parar, não sei. Vamos aí. Essa é uma outra colocação que eu tô querendo dizer. Sabe o que eu tô querendo dizer, né? Tocar meia hora é uma coisa, 40 minutos é outra, um show de uma hora e meia é outra. Mas eu sou o soldado da rua, eu aprendi samba dentro de casa. Então, começava a tocar uma hora da tarde, era domingão, e a gente tava tocando ainda. Quando eu ficava muito tempo no Rio de Janeiro, que eu queria ir embora pra casa. Que a gente chegava em vários pagodes lá, que tava acontecendo. Você sabe do que eu tô falando? Não vou usar uns termos aqui. Então, a gente começava no samba e aí o cara fala pra mim que ele toca, eu sei que ele toca. Quanto tempo? Quantas músicas já? Então, se decorou 10 músicas, 15 músicas só? Tem essa parte popular musical que eu tô querendo dizer, né? É o lance da rua mesmo, da malandragem. Da rua, da rua. É, de tomar porrada. Errar a música.